Era uma vez que, no reino distante, a princesa chamada Bella sonhava em se casar com o filho. Não importava sua condição financeira, vestimentas ou aparência. Para ela, o que realmente importava era o amor. Seu pai, o rei Ares, se dispôs a procurar uma amada, sem se importar com a opinião de sua filha, preocupando-se somente com o dinheiro e o bem-estar da princesa. Então, escolha o que não é assim. Mas, sua filha, não é que se não se timide mais por ele. Para, eu não quero me casar com o que eu não gosto. Você não tem escolha, agora vai arrumar suas coisas. Com o mês de vento, ou melhor, tentando sobreviver com a sua amada, Enso, batia a filhada e a princesa queria dar um fim neste pesadelo. A princesa pele ajuda sua amiga. Eu não suporto as casamento mais, me ajuda. Minha família é muito suente. Ei, vai comigo, vem comigo. Ei, a minha família é muito suente. A filha da sua filha, senão acaba o amor. Ei, prenda aqui não, porque eu não vou casar na minha filha. Então, tá certo, ele será preso. E assim, a situação da princesa foi resolvida. Nossa, a pola está acabada. Você não é mais casada com a minha filha. Muito bem, ei. Isso não ficará assim. Até a próxima. Tchau, tchau.